E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Handle Shark Evolute O vídeo de hoje tá muito galera, é o seguinte, antes de eu começar a gameplay gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar o like, compartilhar, valeu pra não perder nenhum vídeo do canal Marca aquele sininho lá, valeu pra receber notificação Hoje eu vou jogar, já perdi a voz aqui galera, que eu tô meio ferrado, tá um frio de, um frio do mal malandro Vamos apertar aqui ó, eu vou jogar com esse tubarãozinho aqui, cara que é maravilhoso Tubarão elétrico, é o tubarão que me deu esse recorde aqui ó, 36 milhões de pontos Então vamos lá galera, vamos com tudo aí, que esse tubarão aqui é carne de pescoço Ele vem igual uma formiguinha cara, ele vem igual uma formiguinha, vai aí ó Malandro é lindo, ele deixa o oceano lindo, olha isso cara, ele deixa o oceano lindo Já tomou nível 2, porque aqui a gente é carne de pescoço né galera Aqui ó, pega a parada toda aí ó, já viu malandro, já deixa a parada toda insana aqui ó Vamos pegar o nosso barrilzinho aí ó, beleza, show Vamos lá galera, apoia o canal aí galera, o vídeo tá ficando fraco galera O que que tá acontecendo aí galera, o vídeo tá ficando fraco aí Eu preciso de você galera, dá uma moral aí pro tubarão, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos deixar tudo Ha 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 moleque, o bichinho é carne de pescoço Galera, quando ele fica no nível 10, meu Deus do céu, ninguém segura a figura Ninguém segura a figura, olha esse aí, tá miudinho, tá miudinho Vamos lá gente, o que que a gente vai fazer aqui ó Vamos ficar nível 10 aqui E depois a gente vai invadir o oceano gelado E depois a gente vem pro oceano de fogo né galera Ou gelado ou de fogo Vamos andando pra lá que a gente vai no de fogo Depois a gente vem nesse gelado aqui A gente sempre vai no gelado primeiro, então vamos mudar hoje a parada aqui ó Pega aí ó, show Pega ela, pega ela Boa, isso aí, aqui não tem perdão Nível 4 galera, nível 4 Show Olha lá cara, o bichinho é insano Cara, é muito top, muito top mesmo Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu Conto demais com o apoio de geral hein Conto demais Vamos lá Isso garoto O ruim que ele tá pequenininho ainda né Nível 5 Aí as paradas, pô, fica estranha né Ai bomba, nem dá pra chegar perto né cara Nem dá pra chegar perto, beleza Pegamos aí ó Febre de ouro, show Febre de ouro, pega tudo que tem direito aí ó Pega tudo que tem direito aí Ih moleque, que isso Mais febre de ouro ó Ó, quando vai na febre de ouro o bichinho fica carne de pescoço galera Fica carne de pescoço Aqui a gente pega essas paradas aqui ó Nível 6 já, show Vamos lá, vamos lá Desce aí ó Pega essa paradinha aqui ó Torrezinha, beleza Ih Caralho, o tubarão mais sinistro Eu gostei mais desse aqui Do que o tubarão de fogo Galera, vocês fizeram pra gosteira hein Gostei mais desse aqui Achei ele mais top assim Em termos de Pô, deixou sendo mais bonito Entendeu? Olha isso cara Olha o espetáculo que ele faz O bichinho é sinistro Nível 6 já É tudo nosso aqui ó A gente domina a parada toda aqui ó Vamos descer aqui que eu vi uma paradinha aqui ó Isso Ferra traz a raia aqui Ah moleque Ferra de serizinho O baúzinho Show Ah moleque Aí sim ó Pega esse tubarão ali Pega tudo que tem aqui ó Tudo que tem aqui Beleza, nível 7 O bichinho já tá ficando grande hein O bichinho tá ficando grande Vai ser difícil De aturar Vai ser difícil de segurar a fera Vamos lá Beleza O tubo dele tinha que aumentar né galera Conforme você vai ficando maior né O lance ali do Opa Febre de ouro Beleza Show Pega tudo que tem direito aí Ih moleque Rapaz Aí sim Aí a parada fica insana Olha isso O estrago que ele faz cara Olha o estrago que ele faz Hi hi Mais febre de ouro Não Agora não foi não Agora não foi não Que a gente vai que vai aqui ó Pega o tubarão martelo ali Beleza Show Ih rapaz Olha isso Ele deixa paralisado né Quando ele usa esse Poder dele né As paradas ficam topzinha aí Pra gente dar uma sapecada Olha lá Olha lá Ah moleque Febre de ouro de novo Cara Rei da febre de ouro Ele Ih pega tudo aí Pega tudo aí Pega tudo que aqui é tudo nosso Um baúzinho aqui Tô mandando contra a correnteza hein galera Conta a correnteza aqui ó Beleza Show Vamos lá Nível 8 Não vai dar não Será que não vai dar Sobe aí Sobe Aí sim ó Isso aí Aí deu galera Aí deu Boa Deixa no comentário aí galera O que vocês querem Eu trago de novo E pro canal aí Ou se vocês estão insatisfeitos Só com essas gameplays da hora aí Subimos de nível aí ó Olha isso Febre de ouro Passamos aqui bonito aqui ó Galera Passamos bonito A pontuação tá subindo hein A pontuação tá subindo Show de bola Agora a gente vai passar pro Nível 9 galera Estamos no nível 9 Já já nível 10 Beleza Cadê Isso aí ó Tudo nosso aqui ó Pega tudo Ah moleque Mais um nível Ih Explode Não explodiu não Que isso Pega que morremos galera Não explodiu Não explodiu Pega esse otário aí já Já pega esse otário aí Já só pega Tudo tem direito aqui ó Só pega aqui Eu quero a febre de ouro aqui Eu quero pegar logo O tubarão É O senhor Bocarra galera O senhor Bocarra aqui ó Boa Boa tá quase hein galera Tá quase Beleza Show Vamos subir aqui A gente não dá mole aqui Pra perder Vida aqui no senhor Bocarra né Porque Aqui vocês já sabem né A carne de pescoço Vamos descer aqui Que agora a gente pega A febre de ouro aqui E pega ele hein Opa Falta pouco Falta pouco Isso aí Moleque Agora a febre de ouro Desce Desce Pega ele Moleque Show Vamos esperar chamar a gente Nível 10 Agora nível 10 Nós vamos destruir tudo aqui ó Beleza Show Olha isso Já caímos bonito aqui ó Já pegando Caraca Malandro Esse Luciano Aqui é lindo de imagem Cara é lindo de imagem Ô febre de ouro aqui ó Beleza Show Rapaz E moleque Toma carne de pescoço hein galera Toma carne de pescoço Pegando tudo que tem direito aqui ó Na frente Olha a pontuação subindo rápido aqui Que aqui é tudo nosso ó Outra febre de ouro Beleza Show Pega aí ó Pega essas paradinhas todinha aí ó Ih moleque Ele aí fica pequeno Beleza Show Isso aí Aí sim Explode tudo que tem direito aqui ó Ah moleque A pontuação da vista Do jogo Fica sinistro Fica bugado Bugue tudo galera Olha isso Pega aqui as paradinhas todinha aí Ih moleque Passando direto aqui Que ele é munhudo né Se ele fosse maiorzinho Não repara o cachorro latino não galera Valeu Não repara o cachorro latino não Que aqui é tudo nosso 5k de ouro galera 5 milhões de ouro Vamos lá Vamos lá Ih moleque Isso aí Isso aí Beleza Show Show Vamos lá galera Vamos com tudo aqui Ih Moleque Beleza Não pode dar mole pra Foquinha aqui galera Não pode dar mole pra Foquinha aqui As Foquinha aqui A carne de pescoço Se a gente der mole aqui A gente morre Já era né Já viu né Pô pega as paradinhas aqui Show Estão passando direto aqui Das parada hein galera Estão passando direto aqui Pega aí o confusão Febre de ouro de novo Cara É muita febre de ouro Esse tubarãozinho aqui elétrico Cara Muito top Beleza Show Pega tudo que tem direito aqui Vamos lá Vamos lá Boa A Foquinha quer destruir a gente né Quer acabar com a nossa graça Essa Foquinha né Cara Impressionante isso Porra Beleza Show Show de bola Rapaz Ah moleque Febre de ouro de novo Cara Febre de ouro de novo Isso aí Isso aqui é tudo nosso O rei da febre de ouro Cara Boa Boa Galera Top Top demais Galera Pra mim o melhor tubarão do jogo Esse aqui até agora Pra mim é esse Sem discutir Galera Sem discutir Não tem outro Tubarão melhor que esse Vamos ver Vamos ver os outros lá Que vão pegar mais pra frente A baleia Vamos ver qual vai ser Febre de ouro direto Cara Olha isso Ah moleque Que isso Essa Foquinha aqui Atrapalha pra caramba A gente podia Pô poder detonar elas né galera Ó Febre de ouro de novo Belida Show Sobe aí ó Pega tudo aqui ó Não pegamos Não pegamos Não pegamos Vamos meter o pé daqui Galera Vamos meter o pé daqui Eu não quero morrer Eu não quero morrer aqui Opa Quase que eu caí na bomba Galera Caí na bomba aqui Que mole que eu dei Vamos lá Beleza Show Show Pegamos Pegamos o que Tudo aqui ó Tudo aqui ó Tudo aqui ó Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso aqui ó Bugas Arraia aí Beleza Show Rapaz Olha isso Pô tem que subir a pontuação Será que a gente bate Nosso recorde aqui Acho que o recorde a gente Não bate não hein galera O recorde não bate não Mas nós vamos fazer Uma pontuação top Caraca Esse tubarão aqui é sinistro Cara Sinistro mesmo Outra febre de ouro Olha isso Outra febre de ouro Beleza Show Pega tudo que tem direito aí ó Ih moleque Desce aqui ó Desce aqui Não a gente não pode descer muito não Que tem os tubarão boladão aqui né Os tubarão boladão aqui Já viu né Se a gente der a mole Pra esses tubarão aqui Ele mata a gente Numa bocada só Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Ganhou uma geminha ali ó Febre de ouro de novo Pega essa parada aí Volta Explode essa bomba Que vai acabar atrapalhando a gente Aproveita que a gente tá na febre de ouro né A gente tem vida infinita na febre de ouro Beleza Show Olha isso Quatrocento É Quatorze milhões de pontos Beleza Ih Ih moleque Show de bola Rapaz Vocês não fazem ideia O quanto eu gosto desse tubarão cara Boa Meu Deus do céu Nem sei se a gente fez bastante ouro né galera Agora ouro a gente não sabe se A gente faz bastante ouro com ele Mas beleza Cai ali na parada aí Mas peguei tudo que tem direito aqui Beleza Febre de ouro de novo galera Febre de ouro de novo Que coisa linda Que coisa linda Ha 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 Moleque Olha isso galera Olha isso Tudo nosso Imagina se eu colocar aquela parada que suga cara Se eu comprar aquela parada que suga lá Já viu né Como o bichinho vai ficar muito Vai ficar insano galera Vai ficar insano Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Game 3 vai ficar grande Porque tá mitando O tubarão tá mitando aqui Olha isso Beleza Show Vamos lá Vamos pro tudo Atravessa pro lado de lá Pega tudo que tem direito aqui Que aqui é tudo nosso galera Aqui é tudo nosso Febre de ouro de novo galera Febre de ouro de novo Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ah não Aqui tem o megalodão galera Vamos descer aqui Não Pega aqui Pega esse barrigudinho aí Pra gente poder subir Pra não dar mole Pra Foquinha cara Foquinha pega Quer pegar a gente Já era Já viu né Se a Foquinha pegar a gente A gente morre Ó Ah galera Não acredito que eu caí na bomba cara Não acredito Porra É detonar o oceano aqui Febre de ouro de novo aqui Beleza Show Explugir ele Show Olha isso Moleque Que isso Olha quantos nós estamos de ouro É de ouro De pontuação geral galera Olha isso Vamos lá Vamos lá Pega tudo que tem direito aqui Galera Pega aqui A gente consegue Pega ele Pega ele não Vamos meter o pé Vamos meter o pé aqui Beleza Show Vamos lá pro mar gelado Galera Vamos pro mar gelado Pra gente poder fazer uma pontuação top aí E vamos que vai Ah não pode dar esse mole tuba Não pode Vamos lá Caraca de novo Não tinha destruído essa bomba Tinha destruído essa bomba aí galera Vamos ter o ombro Tem que ir por cima galera Tem que ir por cima porque Complicou aqui Olha nossa vida indo embora igual água Olha o jogo roubando a gente Olha o jogo roubando a gente É moleque É o jogo roubando a gente Morri de novo Não Aí não Aí tá vacalhando a parada Aí tá vacalhando Vamos meter o pé aqui Vamos passar pra lá Beleza Show Show Que domina essa parada aqui A gente domina tudo Que tem direito aqui Caraca eu explodi É minha sorte Que eu tava na febre de ouro Peguei outro Peguei outro Explodi Beleza Show 25 galera 25 Galera quase como morro aqui Não morri Pega 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 Peguei a parada aqui Uma vida Tá indo embora galera A Foquinha tá vindo atrás Que Foquinha safada Não acredito Morremos aqui Pega Pega tudo aí Tudo tem direito aqui Tudo tem direito aqui Cara essa bomba Tá me perseguindo Galera Essa bomba Tá me perseguindo Aqui o cachotinho Pegamos aqui Show de bola Agora vamos pro margelado Lá galera A gente tem que ir pro margelado Nosso objetivo é o margelado Vamos pegar pra tentar subir O mais alto nível possível Beleza Aqui o margelado Aqui ó Isso aí Pega 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 Já foi Galera Já foi Vamos pro margelado Aqui E agora a gente vai retornar Tudo aqui Galera Vamos retornar tudo aqui Já começamos Bonito Já começamos Bonito aqui Destruindo tudo Que tem direito aqui Já na febre de ouro Galera A febre de ouro Aqui como fica Moleque Pega o tubarão gelado Ali Pega o outro aqui Galera Olha isso 26k Muito top Muito top Vamos lá Vamos com tudo Aqui Outra febre de ouro Galera Outra febre de ouro Beleza Beleza Show Show febre de ouro Jogando esse poder dele Rapaz Olha isso Ih moleque Que isso Que isso Peguei o tubarão Rapaz É muita febre de ouro Aqui cara Olha isso Ah eu quero bater o record Galera Eu quero chegar a 37 milhões Vamos lá Vamos chegar a 37 milhões Isso aí Garoto Isso aí Sacode geral Outra febre de ouro Tinha que ter mega febre de ouro Aqui galera É ser muito massa Ter mega febre de ouro aqui Olha isso Galera Caraca Top demais Tubarão fica louco 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 Muita febre de ouro Aqui pra gente Muita mesmo Nem acreditar Essas febres de ouro Todas aqui Rapidinho Show Galera Apoia o canal Que os outros jogos Aí também Galera Vamos fortalecer O tubarão aí Vamos fortalecer O tubarão aí Pega tudo aqui Outra febre de ouro Galera Outra febre de ouro Aqui é tudo nosso Ó Boa Boa 55 Temos tempo pra caramba Aqui galera Temos tempo pra caramba Aqui Eu acho que nós fizemos O objetivo certo Ficamos full Pra depois ir pro Pra esses oceanos especiais Né galera Beleza aqui ó Congela tudo aqui Congela não É Aplica o bagulho aqui Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó o céu Caraca Moleque Que lindo Cara Que lindo Que lindo Top demais Ficou muito show Agora Galera 27 Rapaz Não tá subindo mais O que que tá vendo Aqui não tá subindo mais A pontuação Rapaz Nós estamos na febre de ouro Aí direto Não tá subindo a pontuação O que tá acontecendo Galera Vamos lá 28 Beleza Show Pega ali ó Pega tudo que tem direito aqui Pega o tubarão aqui Beleza Show Isso Pegamos gema aqui no gelado Galera Pegamos gema aqui no gelado Ih rapaz Vamos lá Sobe aqui ó Ih rapaz Tá bonita hein galera Tá bonita a parada O tempo não tá descendo Tá caindo De novo Caraca Que loucura Malandro Bati o recorde de febre Mega febre de ouro Aqui hein galera Que isso Olha isso Rapaz Não para 29 Pena que não tá subindo a pontuação Galera Pena que tá pouquinha Se tivesse muito Meu Deus do céu Ia ser da hora A gente já estaria batendo recorde aí Bonito Beleza Show Pega aqui ó Pega essas paradas aqui Isso aí ó Beleza Outra febre de ouro Vem outra febre de ouro Vai Tá acabando o tempo galera Tá acabando o tempo Pega gema aqui pra gente Que é top Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega tudo aqui ó Isso garoto Sorvetinho Sorvetinho Boa Sorvete de coco Sorvete de morango E agora galera E agora Vamos lá Isso aí Febre de ouro Moleque O bichinho tá carne de pescoço Cara O bichinho tá carne de pescoço Pegamos tudo aqui ó Sorvete aqui Rapaz Tá top galera Tá top Aí o gatinho aqui tá Aqui tem tudo Gato Cachorro Tem tudo aqui galera Pegamos caraca Outro gelado aqui Rapaz Pega o papazão ali Pega o papazão ali dourado Uhul Moleque Show de bola Show de bola Galera Não passa de 29 mil Cara Milhões Que isso Tá bugado essa parada aí Não sobe de jeito nenhum Cara Febre de ouro direto aqui Como pode isso Olha isso Ah Tá de caô com a nossa cara O jogo tá bugado O jogo tá bugado Que já era pra gente ter Subido muito aqui De Vou rapar 29 Tão com 29 Vendo pra 30 Galera Tão indo pra 30 Vamos buscar Será que a gente vai buscar galera Vamos ver se a gente consegue buscar Em o nível máximo aí De nosso De Nosso recorde aí galera Pô Fui pra lá Caraca Quase que eu morro aqui Na hora galera Na hora Na hora Na hora Quase que eu morro Ia ser Eu ia ficar boladão se eu morro assim Cara Se eu morro assim ia ficar boladão Beleza Pega as paradas aqui daí Morri galera Não vamos conseguir bater o recorde 5 gemas Eu vou gastar até chegar o 10 Chegando o 10 ali Eu vou ter que parar Infelizmente eu vou ter que parar Porque senão Já era Eu vou quebrar a firma né galera Vai quebrar a firma E eu não vou conseguir Gema pra poder jogar Outras gameplay né Porque galera Não tá doando gema pra mim Porque não tá conseguindo né Olha isso Olha isso Olha isso Pega tudo aí Pega esse barraquinho aí Moleque Show Vamos lá Vamos lá Desce aqui galera Desce aqui Que vai ficar bonita aí a parada Febre de ouro Beleza Show Explore aquele bombão lá Que aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Vamos desce Isso garoto Isso aí garoto Caraca Falta pouco pra bater o recorde Será que a gente consegue bater o recorde cara Será que a gente consegue bater o recorde O problema é aqui galera O problema tá aqui ó Ih galera Vamos morrer Vamos morrer Pega aí Eu sabia que ia morrer aqui cara Vamos lá Gastar Já é 10 gemas Gastei 10 gemas Não ia gastar essas gemas aqui galera Dei mole Dei mole Era pra ter parado Mas tá bom Tá bom Vamos lá 10 gemas aqui Tá maneiro Não vamos ficar chorando não Que gastamos gema pra caraca No jogo aqui Mas tá maneiro Porque esse tubarão aqui Ele é carne de pescoço Morri galera Morri A vida ficou muito fraquinha Infelizmente não batemos o recorde Pegamos pouquinho o ouro 14k de ouro Mas tá maneiro Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui